E aí o PS1 pegamos certinho, não conforme, a colinha aqui é de PS2, mas ó, vendo bonitinho, a caçada 30 reais ó, que eu consegui, tava todo sujo, eu limpei todinho, como ficou zerado, joguinho aqui ó, fumaçando, Monstros S.A. Aí, que beleza, ó, pegando certinho, ó, segurando, ó, tô aqui com a mão aqui ó, tô gravando, tá zerado ó, só sucesso. Tem o meu PS2 que pega também direitinho, meu Super Nintendo que ainda vou fazer o vídeo tirando esse amarelo dele, deixar ele 100%, essa aqui é minha relíquia, PS4, tá segurando. Aí o joguinho aí ó, fumaçando. Tá meio riscadinho o CD, mas o leitor tá como, tá fumaçando. Vai segurando, galera. Tá vendo? Pula aqui papai, aperta aqui ó. Aperta o X aqui ó. Aperta. Eita, quer não pular não é? Ele caiu. Ele caiu. Vinha jogando. Joga. Tá comandando aqui ó, parece um... Zerado, zeradão. Bonito. Só falta o memory card ainda, controle. Eu vou pegar outra fonte, porque essa daqui ela não tá entrando certinho no videogame. Mas tá firme e forte, ó. Só sucesso. O que eu vou pegar outra fonte, ó. Tá comandando aqui ó, parece um... Mas tá comandando aqui ó. Mas tá comandando. Obrigado.